Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, então é isso aí. Bom, há algum tempo eu venha trabalhando com essa serra tico-tico aqui e ela é bastante interessante, é uma ferramenta em conta que tem muitos atributos, mas hoje a gente temos variação no mercado. É, não vou especificar hoje em busca de novas ferramentas, eu não vou olhar aí muita serra tico-tico, talvez eu faça um vídeo específico depois, mas eu vou olhar uma top, uma no mesmo segmento, porém ela tem talvez mais regalias, mas essa é a minha que eu utilizo a longa data. Bom, essa aqui ela tem aqui um LED para te auxiliar quando você estiver cortando, ela tem aqui um engate rápido, você apertando o botãozinho que tem aqui embaixo, vou deixar só um dedo aqui, você encaixa com facilidade as suas lâminas. Ela tem aqui um sistema pendular, que faz com que você consiga cortar com mais agilidade e materiais diferentes. Eu já tenho uns vídeos testes dessa serra tico-tico da Uesco, ela tem aqui um lugar para você colocar um aspirador de pó, que seja, para você guardar. E também você tem aqui o sistema aspira e sopra, que faz toda a diferença. Ela tem um botão aqui, que se você, só quando você aciona o gatilho e aperta esses dois botões, que tem um do lado e do outro, né? Aí que você consegue acionar a mesma. Ela tem essa superfície toda emborrachada, que favorece bem também, né? Aqui embaixo, na parte toda onde você coloca a mão para manipular, temos mais RPM aqui para auxiliar, né? Tem diversas, lembrando que as primeiras, na minha é bem lento, depois vai que é uma beleza. Essa é que eu tenho a longa data. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela não deu pepino, né? Algumas pessoas falam, ah, mas deu pepino aí no LED, algumas a minha não deu. Eu utilizo, eu faço diversos tipos de manutenção, mexo com madeira, metal e etc. Eu tenho uns testes brutos dessa ferramenta que talvez faça a diferença. Ela tem essa base plástica para você cortar com mais cautela, algumas superfícies que não pode arranhar. Mas para cortar uma coisa mais bruta, como tijolos, que é bastante interessante, temos também a opção de você tirar, aí você consegue tirar aqui, deixa eu mostrar a vocês. Aí fica direto no metal que não apresentou ainda nenhum indício de ferrugem e etc, tá? Vamos ver as especificações da mesma. Lembrando que eu vou olhar uma top daqui a pouco, vocês vão ver que é muito interessante. Bom, vamos ver aqui. Então, essa aqui é uma de... Aqui, o nome dela é WS377-2U. É isso mesmo, a câmera está querendo sumir. Aqui também 850 watts, de 0 a 3 mil por minuto. Lembrando que tem que utilizar os EPIs. Bom, agora é que essa máquina é interessante e tem diversas regalias, né? Que eu já apresentei no canal, já tem um vídeo específico, o vídeo dos testes brutos e etc. É, já sabemos, mas vamos dar uma olhada. Mas hoje, em específico, eu vou olhar alguns sopradores térmicos. Então, bora para o vídeo. É isso aí. Ferramentinha legal. Mas vamos ver qual outro que vai entrar no canal para auxiliar e apresentar para vocês. Então, é isso aí. Olha o soprador térmico. Esse aqui é o da Gama, já apresentei para vocês. É basicamente a mesma coisa. Temos... Nossa, olha o nível da WS. Que top! Olha essa saída de dispação de calor. Que legal, hein? Aqui tripla velocidade, só que aqui mostra... Aqui, ó. O número. Aqui 2, 1 e 0. Então, aqui mostrando o número, é mais fácil. Vamos ver a potência dele aqui. Esse aqui é o WS... 600 e... Não, 6427U. 1 metro, 1800, 127 volts. Bonito! Bonito mesmo. Todo de bola. Aqui temos um Black & Decker. Também mostra. Esse geralmente vem com protetor. Bonito. Esse bonito também. Tá? Muito legal. Olha o 10kg. Outro nível, né? Esse aqui eu achei top também. Olha o tamanho dele. Ah, aqui tem essa frente que protege pra não queimar a mão, né? Legal. Todo de bola. Muito bonito. Olha o da bosta. Só se você não consegue tirar. Aqui. Tá bem preso. Eu nem puxar, não. Mas olha que beleza. Tem o protetor. Em alto relevo bosta. Uma boa dissipação de calor aqui atrás. E aqui. E aqui. E vamos ver qual que é essa aqui. Que é a... G... Ah, saiu. GH G630 DCI Profissional. Bonito. Show de bola. Legal. Beleza. Então, isso foi os sopadores térmicos que eu achei bastante interessante. Até por enquanto. Então, isso aí. Regulagem de velocidade. Contínuo. Gatilho duplo. Dewalt. Aqui. Pendular. Que você regula a medida aqui. E aqui temos mais um detalhe profissional. Interessante. Também temos, olha. Para evitar desgastamento da peça. Proteção aqui. A bolsa. Deixa eu ver a configuração dessa aqui. Essa é a serra. Ficu-tico. 650 watts. Dedado. 3216. Dewalt. Legal. Top. Essa serra circular aqui. Que top. Olha aí. Essa aqui é a Makita 5902B. Né? Ela tem um gatilho duplo aqui em cima. Legal. Temos aqui o seu 45. Faz toda a diferença. E toda bruta. Essa aqui é bem profissional. Eu acho que isso aqui é no sentido industrial. Ela tem... Regulagem de profundidade. Tente bruta. Legal. Olha. Vamos ver as capacidades dela. Olha aí. Que legal. Bonito, hein? Vou deixar todas as configurações dessa aqui. Aí para vocês. Olhando. Então vamos para mais um vídeo. Olha os dentes. Legal. Bom. Vocês voam a variedade de ferramentas. Eu li alguns sopradores. Eu achei bastante interessante. Aquele da Skill. Gostei também do da Bosch e diversos. Vamos ver qual que vai entrar para o canal. Lembrando que eu tenho também um soprador térmico da Gama. Gosto bastante. Ele tem algumas regalias que vai favorecer. Mas aquele ali, a companheira da Wesco. Eu achei top. Aquele que mostra ali a temperatura em níveis diferentes. Eu achei top. Muito legal. Bom. Se vocês gostaram desse vídeo. Quer mais vídeo como esse lá. E com um joinha. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Será qual ferramenta que vai entrar para o canal. Será que vai ser um soprador térmico. Para fazer par com essa Wesco. Ou vai ser uma serra circular daquela da Maqueta. Aquela é top. Aquela é muito top. Também temos uma serra tico-tico da Dewalt. Que eu achei muito top também. Então é isso aí. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui. É isso aí.